Olá, o conversa com o gestor desta semana recebe o Marcelo Domingos, que é sócio gestor da DLM Invista, ele é mineiro como eu, então a entrevista hoje vai ter um sotaque só, não é Marcelo? É isso aí. Mas o motivo dele estar aqui não foi nem o meu barrismo não, é que ele tem vários fundos já na nossa plataforma da Genial, mas está se trazendo um novo, né Marcelo, que é um fundo de crédito privado. Como é o nome do fundo? Bom, primeiro, Denise, prazer estar aqui, obrigado, é legal estar falando para vocês. O fundo que a gente está trazendo, que chega agora à plataforma da Genial, é o DLM Premium 30. Ele é um fundo de renda fixa, crédito privado, cuja carteira então é composta por diversos títulos, sejam debêntures, sejam CDB, sejam letras financeiras emitidos por empresas de alta qualidade e ele tem liquidez em 30 dias. Tá, então é um fundo que tem apenas títulos de dívida de empresas privadas, não tem título do governo aí? Não. Não é? Não. Quantas empresas privadas você tem nesse fundo e como é que você escolhe essas empresas? Legal. Bom, é interessante colocar o seguinte, a DLM tem um perfil, a gente gosta muito de qualidade e dentro da nossa política a gente privilegia fundos com notas altas pelas agências classificadoras como um critério até para a gente analisar. Então, o critério do gestor de crédito sempre é não perder dinheiro, selecionar ativos que tenham a maior segurança possível e aí geralmente em mercado de capitais nós estamos falando já de grandes empresas que tem mais estrutura de balanço, mais longevidade para conseguir fazer emissões de dívidas de longo prazo pagando menos de juros do que elas teriam de custo para se financiar a curto prazo com os bancos. Então, essa questão da qualidade da segurança diria que é o primeiro critério. O segundo e importantíssimo critério é a gente observar o retorno que esses títulos nos dão pelos juros que eles pagam e também as assimetrias que a gente identifica. O fundo está chegando só agora aqui, mas o fundo bem é novo, ele existe só há oito meses, não é? E como é que está o retorno desses fundos? Legal. Bom, a DLM é uma casa hoje de 2.5 bi sobre gestão e nós temos 15 anos de existência e fazemos essa gestão dessa exata família há cerca de 11, 12 anos que a gente faz gestão de crédito privado. Então, é importante salientar que o fundo é um fundo novo de uma expertise já bastante consolidada na casa. O fundo está acumulando aí neste ano 115,5 do CDI de retorno e no acumulado inteiro um pouco mais de 114 do CDI. Acho que ele se propõe a isso, a superar o benchmark do fundo, o CDI, com a maior qualidade possível, mas com, obviamente, uma meta de retorno um tanto maior para o investidor de renda fixa. Agora, um fundo de crédito privado, ele tem uma taxa de administração menor que um fundo multimercado, por exemplo, não é? Quanto que é a taxa de administração de vocês? Sim, a taxa é uma taxa competitiva de 0,7% ao ano, o fundo tem uma taxa de performance também e esse resultado que eu estou dizendo já está líquido da taxa. A taxa de fundo de crédito privado não pode ser tão alta porque a gente não toma risco para isso, a gente toma pouco risco. Então, realmente, se a gente for olhar fundos de renda fixa, crédito privado, principalmente gestores independentes, geralmente tem taxas competitivas, mas não é... eu acho que vale observar também que tem muito fundo de renda fixa, crédito privado ainda nos grandes bancos com taxas, infelizmente, para os investidores ainda bem altas. E nesse cenário que nós estamos, economia penando para pegar um ritmo, eleição deixando todo mundo inseguro, isso mexe com o tipo de ativo que você administra nesses fundos? Ah, ótimo ponto. Hoje, o movimento de acomodação dos juros ao patamar atual, nos 6,5% e agora uma mudança até na dinâmica de política monetária global, um aumento gradual na taxa do FED e até de Brasil ajustando a um novo cenário fiscal, ele tem de afetar menos o fundo. Porque, primeiro, a gente tem uma carteira majoritariamente composta por títulos que são pós-fixados. Isso, por natureza, já deu seu fundo menos exposto a movimentos macro, nós não operamos juros. Segundo, acho que tem uma questão interessante, sim, no momento atual. O mercado financeiro e o próprio BNDES, hoje, eu acho que eles estão provendo ainda menos crédito do que o mercado está demandando. Você tem muita necessidade das empresas acessarem o mercado de crédito, tanto para financiar seu crescimento, quanto para rolar vencimentos de dívida. E hoje, a gente tem uma condição de spread, de retorno nesses títulos de mercado ainda bastante interessantes. Vale dizer também que o mercado, tanto secundário quanto de emissões, está um tanto aquecido agora, porque acho que pelo fato de a gente ter um ano eleitoral um tanto mais turbulento e estarmos num momento volátil de mercado, isso fez com que as companhias tenham preferido adiantar essa agenda, de forma que hoje a gente está com uma quantidade de ofertas bastante interessantes para nós, enquanto gestores, de capturarmos valor para o fundo. Agora, tem gestão diária ou você pegou essas 60 empresas ou esses 60 papéis, comprou e esqueceu lá no fundo? Não, tem uma gestão hiperdinâmica, porque a gente precisa estar fazendo a análise dos balanços, acompanhando os resultados, a estrutura de cada companhia. A gente acompanha a dinâmica dessas emissões e a gente gasta muito do nosso tempo também monitorando as empresas, os analistas visitando as companhias, conversando com o mercado, conversando com os próprios diretores das empresas para checar informações, além do fato de que a gente é bastante ativo também no mercado secundário de crédito, o que faz com que o fundo tenha operações diariamente. Obrigada, viu Marcelo, pela sua entrevista. Obrigado a você, prazer estar aqui. Prazer todo meu. E a você, muito obrigada por acompanhar a nossa entrevista. Curta aqui, compartilhe com os amigos que se interessam também por investimentos. Se inscreva no nosso canal e marque aí o sininho pra receber as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal da Genial. Bons investimentos e até a próxima.